o motor da garbosa removido Netão tirando motor de novo rapaz já que agora vai ficar esses dias parada aí vamos brincar com ela senhoras e senhores os selos que a gente tava do suspeitando de vazar esse esse ou esse esse aqui não pode ser que o câmbio tá aqui em cima e a marca d'água que ela tá fora do campo então não tem como se estão esses dois aqui mas os não tem marca d'água aqui tem uma umidade aqui a unidade ali ó e agora a mulher vai ficar parada esse dia a gente falou o seguinte vamos fazer o seguinte vamos 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 arrancar fora para ver esse aqui era na aqui na braçadeira vamos arrumar já Oi e agora aonde era o vazamento do motor da garbosa aqui atrás e aonde era senhoras e senhores aonde era e agora vamos lá do gente troca esse esse selo aqui por garantia e vamos tirar o vamos tirar o motor daqui vamos colocar na tirar aqui fora isso aqui ó vamos tirar fora isso aqui vamos colocar lá no suporte do motor e vamos analisar o motor fora daqui a pouco beleza senhores e é isso aí bom então nós vamos acompanhar aí o serviço da montagem agora mais uma revisão de motor da garbosa com o gargalo os pivô tudo puxa vinheta senhoras e senhores saltações aqui vamos falar leandertão falamos direto da agra automecânica 4x4 do sinop do mato grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA seu canal de quebradentes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número um assista ao vídeo e fique fã senhoras e senhores e ela além da 4x4 Toyota Hilux modelo garboso e essa aqui não é só um modelo garboso essa aqui é a garbosa agora também eu decidi dar um talento mesmo chapa boa ficou tirando onda aí pessoal falando que tinha abandonado que não é só trovoada agora aqui beleza vocês viram motor arrancado então quatro pivô vou mostrar para vocês o ctr vou mostrar vocês vão ver o que que é pivô isso ali é pivô é o triplo do preço dos dos primeira linha do Brasil o triplo o domo é seu vamos ver em 25 mil quilômetros trocou duas vezes que eu já falei né vamos ver agora vamos monitorar esses pivô ali então ouvir e aí que que eu vou fazer já que é talento essa miragem da look eu sempre achei patineira não gostei lá no teste da cascaleira lá na época da inscrição garbosa que eu fui com Dirceu gravar assistir esse vídeo teste da atração da garbosa cascaleira esse vídeo aqui ó e naquele vídeo já senti essa essa miragem patinando entendeu e eu falei que a mas será que a minha da minha cabeça o que que eu pensei comigo vou botar o kit embreagem novo valeu agora vou tirar o lucro e botar um valeu vou mostrar para vocês tudo isso vou mostrar o kit valeu vou mostrar os pivô tudo às vezes que nos meus carros graças a deus em carros em geral mas nos meus carros tem um tipo de sensor na nuca que assim ó igual o igual o zil matrix tem aquele plug que você coloca na máquina sem o conector aqui que você pá vira na matriz quando eu entro no carro assim eu sento assim aí parecendo o filme círculo de fogo você entra e você vira o todo com a máquina com aquele robôzão gigantesco com o Jaeger o Jaeger então para mim a garbosa é um Jaeger vamos enfrentar esses cajus aí da vida e aí eu sinto cada barulhinho comportamento e essa embreagem se incomodava vou botar uma de outra marca agora também beleza vamos lá que eu vou mostrar para vocês gostou agora e deixar para boa vou botar embreagem de outra marca os quatro você ter vou mostrar quem fez no motor ali já para aproveitar aquela terra no tanque já vou vamos lá tem mais coisa que eu vou mostrar para vocês agora quer ver certamente que sim ela mesmo a marca registrada deste canal a Hilux garbosa agora encontra-se nesse exato momento sem o motor então você só tira o motor assim porque é sua não sei o que a cara tem que tirar o motor fora vamos fazer um a geral aqui eu tiro o motor por causa a gente vê o vazamento lá no olha só tinha aquele vazamento os pedidos vazamento lá nos bujão no selo tinha embreagem para ver tinha outras cocidas falei arranca fora logo tudo isso aí e tá aqui ó e eu mostro o morrtecedor eu mostro o motor vamos aos pivô vamos lá olha lá senhoras e senhores os pivô CTR made in Coreia Ball Joint olha aqui ó e como eu falei para vocês já em outros vídeos quando a peça é boa até o plástico ó até o plástico é bom o papel da caixa também é bom olha aí Netão onde você ama essas peças Netão segredo olha lá made in Coreia certo e eu prefiro esse por aqui na parte de pivô eu prefiro esse aqui eu prefiro esse CTR coreano aqui porque é um japonês deixa eu cortar aqui ó o saco desse aqui com a mão solta de ficha aqui ah lá consegui vou apresentar para vocês olha só o pivô ah tá o CTR verdadeiro senhoras e não tem engraxadeira tá tem um segundo ali que tem engraxadeira vamos lá a coifa é muito boa aqueles pôr da garbosa furaram a coifa ele é blindado ele vem com os prisioneiros novos 10.9 ela é aço 10.9 porca parloco travante e um kitzinho de arruela e arruela de pressão e porca para você colocar novo tá vendo esse aqui inferior e tem que abrir isso aqui também vamos lá ó 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 vou colocar novo tá vendo essa marca CTR de pivô aqui é tão boa que eu vou na garbosa pronto é tão boa que eu vou na garbosa vocês tem uma ideia do que eu eu considero quase que qualidade original esse pivô aqui quase que qualidade original eu botei em caminhonete do Pará de Juara e ficou muito tempo sem dar problema vamos ver na garbosa agora se dentro de 25 mil vai folgar alguma coisa beleza então tá aqui ó os pivô chegaram o pessoal do CTR não sei se esse vídeo vai chegar até aí né vai que chega vai que tem um coreano aí que é fã do canal aí um executivo da CTR quiser patrocinar o canal aí tamo junto hein vamos agarrar na orelha o motor da garbosa está aqui senhores e quem é mecânico aí tem quem percebeu o que que eu tirei dele aqui que que eu percebi o que que eu tirei ele fora tirei a bomba injetora ó lá é tá mas não fez aquele dia né então pois é fez aquele dia bom bibico mas eu vou deixar aquela terra aí eu não sei se tava aí mandei dar só uma limpada lá um confere só já tá fora já tá fora falei eu vou dar um talento agora puxar para boa não falar mais fazer para fazer uma uma rifa da garbosa tá aí ó tudo certamente que sim bomba injetora mandei só testar e limpar se preciso for testar e limpar se preciso for o esse vazamento aqui que eu falei parece que é ali ó e quem tá na dúvida o que que vamos fazer mas agora já tá fora né senhores vamos meter dois selos no selos novo aí três né esquece que é de óleo se eu não me engano vai ter dois selos novo aqui logo e pronto já resolver logo essa pendência a frente dela aí ó depois de 25 mil quilômetros olha como é que tá estupidamente limpinha tranquilo é sensacional né tá aqui o radiador o mas tecula da garbosa tá aqui ele certo e vamos lá senhoras e senhores a falar de radiador agora e infelizmente o radiador da iceberg começou a vazar também o radiador da iceberg tem aditivo tem tudo e aí e não a com você precisa acompanhar esse canal o brabo vai ser a pessoa que veio buscar informação do mastercool e vai assistir os vídeos antigos eu colocando aqui e falando da peça é muito boa é falta performance mas não é para durabilidade da garbosa ainda não deu grande vazamento o dar esse berg já deu olha a foto que o esbice mandou para mim aí por isso que é importante acompanhar o canal tá ele tá lá no uruguai com esse berg ele tá lá no uruguai e falou netão o que que eu faço agora falei caramba falei sabe que você faz lá no uruguai vai na concessionária e do uruguai e vê se não tem esse radiador que a garbosa é mundial lendária deve ter um mostrador lá e é mostrador radiador coloca o original aí no uruguai aí ele tá lá entendeu tá lá no uruguai na divisa com o uruguai lá na fronteira lá no sul do mundo tio então ele tá lá aí eu falei eu falei para ele fazer isso seus senhores entendeu infelizmente então não coloque mais e você que colocou a regra é clara né a regra é clara o lombo é seu né então mas o lombo é meu mas você fritou ele junto comigo pois é a minha deu problema aqui ó bem aqui assim ó lá e tá vazando ali ó ó lá tá vazando aqui ó no gargalo aí ó vazando o gargalo tá vendo e ainda não vazou na comércio falei só vou ter uma olhada nesse radiador da garbosa aqui agora vou aproveitar que tá fora vou aproveitar que tá fora vamos dar uma geral nele vamos dar uma vistoriada nele depois a gente fala mas para aparentemente não tá lá aparentemente o radiador da garbosa não tem problema mesmo tranquilo deixa eu pegar ali o e o que de embreagem eu vou mostrar para vocês também eu buscar lá aqui desse lado que vocês viram foi colocado as coifas foi trocado uma coifa certo a graxa bardal e o pivô foi removido eu não sei nem onde tá aí mas vamos instalar os pivô aqui agora o milionário vai agarrar na orelha o filho de a dona santinha o pai da Rebeca ele vai agarrar na orelha lá ele todo olhar toda capacidade todo charme toda elegância e vamos ver aqui esse pivô de cima aqui ó rasgou a cor deixa tirar a forma que é melhor para mostrar para vocês tá bom então senhoras e senhores vamos fazer isso aí e achou aproveitar que ela tá parada eu vou dar um jeito de deixar pretinho aqui né ou algum produto para deixar pretinho essa faixa da rádio aqui vamos lá vamos dar esse talento aí por você falar pô né então vou cuidar da vou dar um talento na trovoada da garbosa agora viu ninguém esperava uma uma recebido profundo como eu esperava você não esperava você ficou surpreendido não é mesmo vídeo de sabadão tem que ser surtidão a garbosa vai ficar uns dias esperando o bocal chegar esperar o bocal do tanque chegar e eu aproveitei para dar uma dar um talento dela olha ali fazendo engenhariação na cabine senhoras e senhores olha só hum que cheiro gostoso hein aí chapa boa vou dar um talento na garbosa agora o pessoal ficou tirando onda comigo aí eu só quero mexer com a com a trovoada e agora minha atenção tá toda trovoada a garbosa ficou então vou dar um talento aqui na garbosa olha só ó ó e olha aí kit da corredentada kit de embreagem da Valeu e esse aqui senhoras e senhores olha só a garbosa agora tá ficando made in Coreia tudo coreano olha aí made in Coreia obviamente a Coreia do Sul né fabricado por Valeu com a companhia e é limitada jogdan den-su do england Coreia indústria divisão exportado por sistemas do motivo olha aqui essa da Coreia né vamos ver a cara dessa embreagem aí e se ficar de garantia tá em português ainda bem que é mais fácil não é mesmo ali tava coreano com inglês com isso tudo olha nossa que trem filé do boi ali é made in Coreia de sidebox eu já falei para vocês que talvez se você vai mexer carro importado você tem que arranhar um pouco arranhar um pouco de inglês o e de sidebox significa lado da caixa de marcha caixa de marcha câmbio beleza então esse aqui é lado do câmbio ó made in Coreia como vocês já viram vídeo de cá o cara colocando virado isso aí aí deixa eu fazer uma deixa eu fazer uma uma tenda aqui não é kit tá é para todo disco o que o rolamento eu vou usar o mesmo é um nasce japonês que tá lá então ele pode usar o mesmo não vou trocar o rolamento não eu vou trocar só aqui para todo disco beleza vou ficar garantir aqui dentro tem que confirmar o tamanho tem que confirmar o tamanho mas eu vou ver se não se não me engano a garbosa é 318 milímetros não é isso Toyota 2.8 3.0 e aí um platôrio disco fabricado valeu Pyong no Ram Seu Corporation limitada é beleza isso aí mesmo se não for nós vamos saber já já beleza coreano senhores senhores coreano nota 10 né aqui deixa eu falar para vocês da bala de prata a bala de prata estamos mexendo nela aqui já tá pegando o jeito vamos dar aquele finalização nela olha aí ó o motor como que tá aí tá sensacional né e as rodas estão sendo lavadas para balancear ali ó melhor é lavado para balancear e olha aqui que beleza lavou a roda higienizou dando aquele talento para balancear sensacional né esse é o protocolo águia o protocolo águia aqui ó pequeno samurai tá agarrado na orelha aí certo ah tiramos o tanque fora dela tirou o tanque fora o tanque tá removido ou está removendo deixa eu ver aqui tá removendo o tanque vamos tirar o tanque vamos olhar como é que tá esse tanque por dentro aí afinal de contas motor bomba bico e câmbio tudo novo a gente tem que tirar o tanque fora né não vai deixar esse tanque aí aí vamos lá e lavar logo se essa lavar esse suporte dela aqui tudo aqui beleza bala de prata aí também já estamos agarrado na orelha ó o cofre do motor da garbosa aí senhores chegou os pivôs aí a gente pegou e tirou ela do elevador porque precisamos do elevador trocou o terminal longo também ó se eu não me engano é original de fábrica eu não lembro se foi trocado na revisão se quem assistiu a revisão da garbosa ele comenta comigo aí mas vamos lá então tirou aqui agora vamos aproveitar seu motor daquela lavada no cofre lavar tudo aqui daquele talento trocar esses selos qualquer sembreagem outra marca para mim testar esse vídeo que poderia ser vídeo de da área de membros né porque eu falei que ia fazer alguns testes de marca dessas coisas e esse aqui vai ser um teste dessa marca valeu eu eu considero primeiro isso a linha Medin Coreia e falando Medin Coreia que é uma S10 instalando instalando pivô aqui agora trocando bandeja e aí a gente comprou bandeira original bandeja balança original vocês vão ver tem um vídeo vai ter um vídeo dessa caminhonete aí esse vídeo aqui ó esse vídeo aqui é o vídeo dessa S10 que com o kit altura absurdamente alto fora do controle rasgou a bandeja ao meio certo eu tenho detalhes desse vídeo lá mas olha que felicidade da nossa parte aqui senhoras e senhores a bandeja de reposição tá aqui de reposição e olha aqui a marca do pivô ficou CTR deixa eu tirar o brilho aqui melhor não né ficou pior falar CTR logomarca é mesmo até onde tá o Rzinho ali ó olha lá CTR a Chevrolet usa CTR e tá aqui o original da caminhonete aqui ó olha lá CTR e aquilo que eu falei para vocês da qualidade dessa marca que eu não tô ganhando nada dela que a marca coreana né E aí eu é será que eles vão ser o pessoal da CTR vai chegar com vocês aí podia mandar para nós um as camisetas boné e eu me bago uma coisa né tô gravando tanto vocês vocês aqui e olha só e quem diria que a Chevrolet usa CTR na linha de montagem quem diria é sensacional né então essa caminete aqui tem o vídeo dela tá essa S10 aqui a te mostrar a bandeja né que eu mostrar a bandeja olha só que fica na bandeja e olha isso o kit altura absurdo quer mais detalhes desse serviço aí vai naquele card que eu apontei ali tranquilo mas esse vídeo aqui é da garbosa certo esse vídeo aqui é da garbosa certo então vamos fazer uma geralzata chapa boa deve tá soltando fogos de alegria agora vendo a garbosa recebendo um tratamento aqui tá ali sensacional né e dois mil anos depois Silveira meu amigo tô te devendo tô te devendo uma cara aqui senhores senhores o gargalo de Silveira mandou tirou da caminhete dele colocou o novo último que tinha no Brasil mandou para mim aqui olha o dele como é que tá aí excelente estado e agora chegou gargalo da garbosa então gente infelizmente peças por madeira garboso que a Toyota manteve por 25 anos praticamente está começando a não receber mais pedido o da garbosa foi pedido ficou um mês o pedido falando que vim que vim até que viram que não chega mais e cancelaram o pedido que você faz o pedido da fábrica aí a fábrica faz o pedido do fornecedor da fábrica para mandar para você aí o pedido ficou lá durante 30 dias e não veio e o Silveira graças a Deus tinha trocado dele então tá aqui agora da garbosa então olha lá e agora vamos montar o tanque dela beleza então vocês viram ali o vídeo bomba bico gargalo tipo de tanque enfim um talentaço na garbosa agora o motor da garbosa agora devidamente montado ser os seus olha aí que de embreagem valeu vamos experimentar ver se ele é bom vamos experimentar para ver se ele é bom mesmo made em Coréia o DHC valeu não tô ganhando nada valeu vou testar eu sei que é uma marca boa muito boa inclusive peça inclusive tem várias linhas de montagem aí que usa valeu como linha de montagem mesmo como original genuíno então tá aí ó o motor da garbosa também um pouquinho de açúcar nele né um pouquinho de açúcar o w97 não ficar falando é tá vendo esse garbosa tá estruchada lá e olha lá beleza é isso aí senhores já falei né teve que refazer trocar limpar e trocar reparo de bomba e o bico novamente o valor com a metade da outra vez tá o valor com a metade da outra vez mas teve que fazer a limpeza não tem como fazer limpeza porque a do gargalo olha ele aqui por causa isso aqui ó o gargalo aí é curado só que eu vou guardar esse da garbosa eu vou ter eu falei que se soldar ele pode fazer outro lugar beleza eu vou tentar mandar fazer uma solda mais ampla aqui porque como não existe mais essa peça aqui vai valer ouro em essa peça que vai valer ouro e silveira mais uma vez brigado meu amigo mais uma vez brigado a chuveira gentilmente se ofereceu a mandar gargalo como é que vai saber que ele trocou o filho do gargalo ele me ligou né então comprei aqui para mim é cara e tal se precisar tá aqui eu falei não vê eu achei e esse eu achei foi vinte e tantos dias para avisar que não vinha mais eu liguei para ele falei que ele me manda um vento ele gentilmente conseguiu no rio de janeiro liguei lá era a furo de estoque aí ele mandou que chegou que vocês viram aí que eu fiz o vídeo então obrigado silveira muito obrigado cara protocolar com leite condensado para você agora quando você vier aqui tá com açúcar e com leite condensado agora então qual que você quer na sua caminhonete com açúcar ou com leite condensado fala nos comentários aí beleza então é isso senhoras e senhores para vocês verem verem até a garbosa já vai fazer 30 dias parado com uma peça imagina essas outras caminhonetes de vocês a gente trabalha gente mas o fator peça precisa e demanda tempo tranquilo vamos agora botar o motor no motor no lugar e vamos ver se nós vamos andar com a garbosa na semana senhoras e senhores vídeo de sabadão tem que ser surtidão dá uma olhada isso aqui que é isso é sensacional senhores olha aqui estou aumentando meu portfólio de experimentos de veículos nós olha isso aqui que nave senhora que nave que nave a nossa sensacional o que que é isso e ele tá dói rapaz muito bom vamos fazer um balanceamento na roda aqui teve fez um reparo na roda fazer um balançamento beleza que que é isso rapaz nota 10 em e olha ali o trator ali o que que é isso e obrigado meu deus é impressionante senhoras e senhores olha que espetáculo de carro pode esse super carros eu sei que por os Estados Unidos esse veículo aqui não super carro ele é um carro normal os Estados Unidos eu sei disso os padrões americanos mas os padrões nacionais é um hiper carro é ou não é olha aí é sensacional né o cliente cliente da oficina já tem até vídeo das caminhonetes dele aí já fazendo serviço aí ele falou vou levar aí para balancear que ele fez um reparo no pneu e veio trazer para balancear isso é muito bom né gente isso é muito bom essa essa qualidade essa confiança que os clientes tem com a gente né gente é trata dos carros da fazenda e esses carros aqui desse carro que é carro de do da sexta-feira sextou-sextou e hoje é sexta-feira hoje é uma sexta-feira simplesmente demais é simplesmente demais o carro é espetáculo é impressionante o tal do V8 então aqui ó Powered SRT é o sistema de freio dele Brembo é tão que até os discos da Rádio X da Brembo pois é tá chegando aqui ó olha aí tá vendo aquilo que eu falo para vocês não basta ser bom tem que parecer bom fala verdade esse sistema de ferro não parece bom parece muito bom ainda né pô bom parece muito bom olha só e essa suspensão essa suspensão eletrônica tem aqueles comandos que você coloca acerto para pista para passeio a gente com o maior cuidado do mundo colocamos uma tábua embaixo para levantar o pneu para dar espaço para uma caca entrar colocamos agregado colocou aqui firme botei uma borracha aqui para não encostar na porta se encostar tem uma borracha fazer um amortecimento só que os detalhes do protocolo tem que falar aqui os senhores olha interna desse carro eu quero precisar da luz eu acho né vamos lá aí 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 ele é só e vamos lá do outro lado né e esse ele parece um antigão né e olha aí vai ser no vídeo da garbosa que eu vou colocar essa tomada que vai ser no vídeo da garbosa olha toda garbosa aí ele mesmo filho de dona excelente o menino mais nem que não vai passar aqui menino chinês pelo amor meu Deus meu filho passa lá longe meu filho passa beirando aqui não meu filho e olha lá eu estava falando entendo aqui ó vou botar no vídeo da vida garbosa é tomada aqui ele passando aqui ó isso meu filho vira mais palavra mais falar tá vindo para cá vira mais bala e a garbosa tá aqui ó para receber o o motor e olha lá então tá estruxado né w987 sempre tá certo olha aqui senhores e ó 792 mil reais que é meu ó ó e quando você senta aqui o encaixe aqui e a ergonomia e posição de volante a posição de direção sensacional e ali ó ele fez um reparo de pintura na roda e né o quadril da roda e falou vamos lá olhar para balancear e ele tá aqui mesmo outro filho de dona salete já tá já tá assim ó 15 e 5 lá já tá quase balanceado já é sensacional vamos balancear essa roda aí você nota 10 em nota 10 cara e como diz amigo meu dia não traz felicidade não ela manda buscar e ele que é bom viva tá ele tem esse é o quiet esse é o que não esse challenge aí ele tem um dart 78 e tem um um play monte é primo de ver o outro é o o primo né foi de rana ele tem um primo de rana 69 70 então é esse aqui dois mil e é novo né 22 esse 2022 aí o charge o dart 78 e um primo de rana 70 ou seja ele é dojeiro velho das antigas convicto inclusive foi ele que ligou para mim no dia que eu apala então ele tava lá no evento junto ele ligou para mim eu tinha saído ele me ligou ó corre aqui você não deu para ela lembra o que ele fala que eu ganhei e é só vocês vão ver se a chance de ficar velho eu compro desse para nós hein vamos lá mas para mim comprar um desse você tem que pelo menos comentar nesses vídeos aí comenta dá like e se inscreve no canal E aí e balanceamento concluído com sucesso com que eu vou essa madeira aqui para subir um pouco o pneu tá vendo aquela madeira ali, pra caber o macaco embaixo, certo? Netão, por que que você não compra um macaco de carro rebaixado? Eu trabalho com carro rebaixado? Ô, Chatonildo, aqui é um amigo nosso, cliente amigo, é de muita data, de longa data, que tá aqui, a gente vai, a gente se adapta, a gente se adapta, improvisa e supera todas as dificuldades, serviço pronto aí, ó, tá vendo? Balanceado, zerado, show de bola, hein? Show de bola. Olha lá. Rapaz, olha aí, sensacional, né? Inclusive, ele mandou um vídeo pra mim, ele mandou um vídeo pra mim, pintando aquele meu doge, lembra do meu doge amarelo? Eu já, porque a história dele tem vídeo aí no canal e tudo, então, o vídeo que ele mandou pintando, cara, pintando. Fazer um videozinho, a gente finalizou a pintura dele, né, agora a gente vai tirar ele pra fora, né, a gente vai trocar, tirar ele pra fora e fazer as peças dele agora. Então, depois que a gente fizer as peças, é... vamos botar ele pra dentro, né, a gente vai inverter o papelamento dele. E a gente vai papelar externo, pintar a cofre, pintar o interior dele, aí o papelamento já fica pronto pra fazer a preparação debaixo dele. Quem comprou o carro foi um amigo nosso, olha lá, agora tá terminando, tá pintando, aqui é dogeão meu. Pois é, show de bola, hein? Esse vídeo sabadão vai ser top, hein? Dogeão, Challenger, meu doge amarelo, garbosa, uh, 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 dogeão e esse aqui, esse aqui eu tinha o chapéu, hein? Esse aqui eu vou falar pra vocês, aqui é carro de caba mais. Após essa magnífica participação desse George Challenger, hã? George Challenger, chega a dar uma... uma alegria, não dá? Vamos voltar pra nossa realidade 4x4 agora, hã? Vamos? O que faz o nosso coração bater mais forte? Uma garbosa ou um V8 daquele? Fala nos comentários aí pra mim. Mas o melhor carro do mundo é o seu, o melhor carro do mundo é o seu, o melhor carro do mundo é essa aqui, essa aqui é o melhor carro do mundo. Muito bem, senhoras e senhores, está aqui a garbosa fazendo a ancoragem do motor no chassi. Como vocês, todas as vezes que tem serviço de motor, eu sempre digo pra vocês que existem, neste caso da garbosa, três instalações, certo? Em motores eletrônicos existem quatro instalações. A primeira instalação, nesse caso, é a mecânica, a segunda elétrica e o por último, a hidráulica, que é o abastecimento de todos os fluidos vitais para o motor. No motor eletrônico existe a mecânica, a eletrônica, junto com a elétrica e por fim a hidráulica. Aqui não tem eletrônica, aqui é raizão, motor dígio raiz, então temos aqui justamente tão somente a montagem de três etapas do modelo garboso, beleza? Olha aqui, olha aqui, não, vamos falar a verdade, que talento na garbosa agora, Depois daquela grande revisão de 300 mil, algumas peças que eu instalei de marca boa como a embreagem eu não gostei, troquei de marca, aproveitei, dei um talento em tudo que tinha para dar, uma grande fisioterapia. Então, garbosa? Vamos fazer a parte de baixo aqui, fazer não, só daquela olhada. Pivôs montados, coifa, terminal trocou os terminal longos também, olha o motor no lugar agora, eita! Os quatro pivôs, sensacional, né? Eu vou trocar esse óleo com 3 mil quilômetros agora, senhoras e senhores, acontece que acontecer, esse óleo será trocado com 3 mil km, vamos botar a etiqueta ali para 3 mil, vamos trocar. Porque a garbosa está usando mais dentro da cidade, né? Está usando aqui mais no correria, no dia a dia, a garbosa é a viatura oficial da oficina, a empresa precisa de um carro, essa é a garbosa, a pessoa fala, Netão, você não compra, vende a garbosa e compra uma estradinha, mas vai perder o charme da garbosa no canal? Então não pode, né? Então está lá, 25 mil quilômetros depois, uma viagem para Santa Catarina e algumas viagens para Cuiabá, a garbosa está aí, firme no propósito. Ó! Alguém sabe o que o menino cheiro está fazendo aqui? Está sangrando o motor a diesel para dar partida, são as vezes, olha lá. O motor a diesel tem que sangrar para dar partida, o motor a gasolina hoje em dia também, antigamente não precisava, hoje em dia, com bico, com tudo, com bomba, com tudo, com essa bomba dentro do tanque, enfim. A gente pega um, um cabuçol de filtro do Hilux, dessa moderna, bomba ali, e fizemos todo o serviço aqui, ó. Vamos dar partida já já, mas já já não vamos dar partida aqui na garbosa. Ó! Fala nisso, olha só o que chegou aqui, se você disse. a bomba do hidráulico. Tava com vazamentinho, quem percebeu ali o merejado ali do canto? Era da bomba do hidráulico. Eu não sei se eu falei durante o vídeo, olha ali, olha lá, olha a sangria lá. Tá puxando o óleo, puxou o óleo, e tá e tá sangrando ali. Então aqui, ó, levou lá nosso amigo Mike lá que mexe com o hidráulico, trocou só o reparo da bomba, tá? O Dimas vai falar, é, se fosse dos outros, ia trocar a bomba. Gente, bomba hidráulica, original, tinha um merejadinho aqui, por aqui, só troca o reparo, só troca, não mexe, não mexe, não mexe, deixa quieto. Quase que a gente nem ia trocar o reparo, depois resolviu trocar pra não ter problema. Então tá lá, o tanque tá no lugar já, o gargalo novo, ou melhor, o gargalo do Silveira está aqui, obviamente o diesel foi colocado novo, foi descartado onde estava aí, você lembra lá no primeiro vídeo a sujeira que estava, não é mesmo? Então pronto, daqui a pouco vamos dar partida. Não sei se eu mostro a primeira partida, China, porque a primeira partida é feia, né? A primeira partida é feia, a primeira onda, não sei se eu mostro, vou pensar se eu vou mostrar a primeira, tá? Olha lá. E essa dupla, menina chinês e Diogo sambista. Senhoras e senhores, vocês acreditam que a carbosa deu problema no cabeçote do fio de combustível? E nós estamos debatendo aqui se essa peça foi trocada na grande revisão de 300 mil ou não foi. Mas de qualquer maneira, vamos fazer um teste para vocês verem aqui. Desliga o rádio da vará, faz a desliga o rádio? Olha só, esse aqui é o que a gente vai colocar que a gente tem aí para dar partida. Já pedimos um novo, vai chegar. Olha só, olha a diferença aqui, ó, bombou. Ó. A mangueira aqui finge que é o tanque, acaba puxando do tanque e sai aqui, ó, quando você bomba aqui em cima. Deixa eu ficar do lado de cá. Olha lá. Olha lá, senhores, ó. Enche ali, joga dentro do filtro, no filtro filtra e sai nessa parte aqui. Certo? Muito bem. Coloca esse que está na garbosa aqui. Olha o da garbosa agora. Por isso que eu falo para vocês, se vocês vão levar o veículo numa mecânica, você tem que confiar na mecânica. Certo? Essa peça simplesmente estragou esse estisco que ficou parado, ó. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Estragou de ficar parado. Simples assim. Estava funcionando perfeitamente, estragou de ficar parado. Agora, vou fazer o seguinte. Vamos vou colocar essa aqui. Como eu falei, eu já acho que até o final de semana chega uma nova. vamos deixar aqui para a gente dar a partida hoje na caminhonete aqui para a gente terminar ela. Beleza? Vocês estão vendo quem está aqui do lado aqui que chegou, né? Vai ter o vídeo dela. Depois nós vamos ver isso aí. Certo? Por enquanto, vamos focar na garbosa aqui agora. É impressionante, né? Impressionante. Eu fiquei até... Porque se eu não me engano, na revisão de 300 mil foi trocado esse cabeçol de filtro. Essa bombinha do filtro, cabeçol do filtro, enfim. Essa peça aqui, ó. Essa é a peça. Tá. Vai chegar nova. Está aqui o apresentador. Mas se eu trabalhar ou você vai jogar bola? Qual peça aí? Mostra a peça aqui. A garbosa está top, né? Olha só. Vai ficando inteirão assim, né? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Está vendo o China aqui conversando agora sobre isso? Aí ele estava usando aquele auxiliar, aquela bomba da Railway 2005 em diante para puxar o óleo, né? Porque não estava vindo por ali. Às vezes acontece e não veio mesmo. Agora já está ficando dura lá. Já vai enchendo o filtro. E aí, qual que é a teoria agora, senhores? Se a gente descobriu que chegou a combustão pode ser aquela terra, né? Começou com a troca de óleo normal, o vídeo dela. Começou com a troca de óleo. Aí chegou no filtro combustível cheio de terra. Se está cheio de terra, tira o tanque. Tira o tanque, gargalo furado. Gargalo furado vai buscar peça. Se tinha terra no filtro, tira a bomba. Manda a bomba. Tinha que mexer no embriagão. Enfim, você vai comprar todo o serviço. Olha lá. Já chegou o óleo diz aqui, Acabou de chegar lá. Até espirrou no celular, meu filho. Pelo amor de Deus, meu filho. Até espirrou aqui em mim, meu filho. Sujou o celular. Então, vocês acompanharam aí, ó. Olha lá, que pressão que está o negócio. Vai bombar. Vamos ver o seguinte. Vamos... Agora vou dar que é bom não dar partida nela. Vamos colocar a sangrou ali. A bomba que eu falei para vocês do hidráulico que está aqui. Vamos... Vamos terminar então agora. Mas, de qualquer maneira, senhores e senhores, vale aquilo que eu falei. Peça não tem hora para dar defeito, tá? Uma peça que estava aparentemente funcionando perfeitamente, depois de ficar esses 30, 40 dias parada aí, estragou. É. Tá bom. Estão escutando essa melodia? Garbosa funcionando, senhores e senhores. É. Fim de sabadão tem que ser surteidão. Essa caminhonete aqui, a gente cuida dela trocando óleo a cada 10 mil quilômetros. Eu acredito que por volta de uns... Ela está hoje, ó. Ela está hoje com 260 mil. Pagero Full 13, 14. E a gente cuida dessa caminhonete no mínimo, no mínimo a 160 mil quilômetros. já trocamos... Eu acho que ela tem até vídeo dela trocando o cubo traseiro, amortecedor. Pode ver que vai ser caiaba dos amortecedores, ó. Olha lá. Entendeu? Olha lá. Tá? Aqui, ó. Ficou branco. Não é caiaba. Então, estou fazendo troca do óleo agora aqui. Essa mesma troca que a gente sempre fez, fazendo hoje novamente. O caminhonete trocou o amortecedor, já descarbonizou, já limpou o tanque. E já fizemos todas essas manutenções nela. Ali um Corolla fazendo troca de óleo. Olha aí. Então, faz vídeo do Corolla. Tem vídeo Corolla aí no canal, completinho aí. Tem, tem, tem. Bala de cá. O pessoal me pede vídeo, certo? E, gente, só de serviço, vídeo de serviço, a gente tem 1170 vídeos de serviço. Onde a gente live, live, 184. Vídeo sério especial, como viagens e reclamações, deve ter mais de 300. Por exemplo, a gente tem no total de vídeo, no canal, tem mais de 2300 vídeos no canal. Só de serviço, são mais de 1100 vídeos. É impossível você buscar um vídeo que não tem aqui no BDA 4x4. É impossível. Aí você tem que ir na lupa, ir na lupa do canal, e não na lupa em cima do YouTube. Vou filmar agora. Vou explicar para você. Você entra no canal, está vendo? Você entra na página do canal, no final de tudo ali, tem uma lupinha dentro do canal ali, bem no cantinho, olha ali. Vou passar o mouse em cima ali, olha lá. Está vendo? Naquele lugar ali você coloca a palavra-chave. No caso, pode ser Corolla. Vamos falar de Corolla, coloca lá Corolla. Vai ter todos o vídeo de Corolla no canal. Ou revisão pós-compra. Outro de revisão pós-compra. Filtro. Filtro diesel. Câmbio automático. Óleo de câmbio automático. Troca de óleo. Escreve ali e vai sair todo o relatório, beleza? Se você não achar, aí você me fala que eu gravo para você. Tranquilo? Então está aí, Corollão fazendo revisão, troca de óleo, amortecedores e ela mesma. Escutem. O menino chinês estava dando aquele talento ali. Acabou de acabar aqui. E quando faz essa troca, o sangramento, tudo, suja, né? Suja, escorre algum líquido ali, outro aqui, outro acolá. Certo? E aí ele estava fazendo essa limpeza aqui que vocês sabem que a gente faz em qualquer serviço. E a partida da garbosa? Como é que ficou agora? Não, deixa eu mostrar a partida. Olha só. Não, sente o drama. Sente só. Rapaz! Impressionante. Impressionante. Vídeo! Olha lá. Mostra a melodia. Teve um inscrito nosso que andou com a garbosa, ele falou assim, nossa, mas ela está mais fraca que a minha. Eu falei, acho que é o pneu. Ele falou, não, mas minha também tem pneu grande. Eu acho que já era bomba já com a sujeira dando problema, né? Recapitulando essa saga da garbosa. O quilômetro de óleo aqui eu concedi no máximo cinco mil do long. Eu vou adotar três para monitorar o fluxo de combustível. Aquela terra toda prejudicou bomba e pico, prejudicou bomba e pico. Tem que fazer novamente com baixo quilometragem. E a gente ficou adiando a troca de óleo por correria. Graças a Deus por correria. Ficou adiando, 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 adiando e vamos... vamos... aconteceu aquilo lá. Agora vamos fazer vamos manter. Ó, menino chinês gostou. Menino chinês gostou da embreagem, menino chinês? Fala, pessoal, aqui. Ficou bala. Ficou bala? Tem que alinhar. Tem que alinhar. Ô, samurai, tem que alinhar, meu filho. Olha lá. Então, que ele confere na roda. Certo? Aqui na garbosa, sabe qual que é o próximo projeto que eu vou fazer? Não vai ser um projeto. Eu vou melhorar essa traseira aqui. O adesivo ali ficou... Já perdeu a cor. O de cima tá... É do antigo. O outro também é ali. Eu acho que eu vou tirar esse Toyota daqui. Vou colocar ele na parede, eu acho, ali no escritório. Vou colocar em algum lugar. Vou pôr um adesivo aqui atrás. Vou pôr um adesivo aqui na traseira da garbosa. Alguma coisa. Na traseira da garbosa. Beleza, senhoras e senhores? Vamos ver a partida de novo. Essa partida aqui ficou demais, hein? Não. Olha, olha. Nossa! Reta final. Às vezes topa o teu vídeo dela, depois eu falo, né? Vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Netão. Uma triton incomoda e um rai luqueiro. e duas triton incomoda, 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 incomoda muito mais. chupa aí, eu não quero. já que não tem ninguém para sincronizar aqui, vamos lá? grande momento. Senhoras e senhores, vamos começar mais um sabadão. E com ele, pergunte ao mecânico Netão, o Mig está na escola, fazendo aula lá, trabalho, participando, então, não deu para vir hoje. Certo? Como eu falei para vocês, hoje é uma quarta-feira, eu tirei o dia da, era na quinta, mas quinta-feira para editar um vídeo sabadão, estava ficando corrido. Vocês sabiam que eu gravava na sexta-feira? Os primeiros vídeos quando eu fiz, eram na sexta, aí não dava tempo, eu passei para a quinta, não dá tempo, agora na quarta, quarta-feira, grava, edito um pouco hoje, um pouco amanhã, sexta-feira, durante o dia, a gente faz a programação, sábado de manhã, vocês assistem o belíssimo vídeo, que vídeo top da Gargosa, que vídeo top da Gargosa, show de bola, não ficou? Espero que ninguém venha falar de estruxada mais, depois de um talento desse aí, Netão, quanto que ficou, Netão? Eu vou lembrar vocês, só o bom e bico ficou quase 5 contos, só o bom e bico, foi uns 10 mil aí da Gargosa, agora, clicando aí, com uma revisão de 25 mil km após aquela grande revisão, senhoras e senhores, carro é uma fonte de despesa, veículo, condução, caminhonete, toda fonte não adianta, carro baixo, pequeno, é fonte de despesa, mas eu prefiro ter uma caminhonete style para andar, para chamar de menino, do que ficar de outro jeito aí, certo? Todo tem ônus e tem bônus, mas não é que é caro ou barato, é assim que funciona, tranquilo? É a natureza da coisa, é assim que funciona, é por isso que alguém fala para mim de comprar uma caminhonete, eu sempre digo para a pessoa, pensa bem, vamos ver se é fonte de renda, inclusive até respondemos sobre fonte de renda versus manter uma caminhonete, né? Então, eu digo o seguinte, caminhonete dá despesa, tem que ter manutenção e tudo, e mais uma vez, eu estou falando para vocês aqui, sobre a importância de fazer revisão para baixo quilometragem, tudo tem que ter uma revisão, é aquela coisa dos seis meses ou cinco quilômetros, enfim, porque com a baixo quilometragem ou seis meses você veria antes aquele gargalo furado, então é isso, tranquilo? Antes, vamos começar, sabe o que eu vou fazer agora? Um momento transcendental, eu estava tirando os prints, eu tiro os prints pelo celular, né? E aí eu olhei que tinha os shorts, na página de shorts, tinha três shorts lá, e os três shorts estavam com 14 mil visualizações, no mesmo momento, você acredita nisso? Olha isso, tá vendo na tela aí? Os três shorts, com 14 mil visualizações, neste momento, neste horário, impressionante, não é mesmo? Impressionante, sabe o que isso significa? Nada, não significa absolutamente nada, Antônio Ferreira, então, eu não fico olhando esses comentários, passo direto por eles, se a marca registrada é a alegria, não estamos vivendo num momento de morno, o ser humano terá que escolher, ser quente ou frio, está ao lado do bem, Deus, amor ao próximo, família, e prosperidade para todos, ou está ao lado do que é mal, que é a favor de interromper gravidez, destruição de família, destruição de educação, e tudo que é coisa ruim, que estamos assistindo no dia de hoje, outra coisa, acredito que a Bíblia faz algumas referências, sobre estar à direita ou à esquerda, serve de alerta, sim, faz várias, mas a principal coisa que eu mais gosto, é Mateus 25, 41, que no momento de Jesus separar os salvos dos condenados, ele fala bem assim, afastai-vos de mim, o que estão à minha esquerda, para o fogo eterno, destinado ao diabo e seus anjos, ou, Eclesiastes 10, versículo 2, que diz que o sábio inclina-se para a direita, e o tolo para a esquerda, a Bíblia é clara, ou vocês acham que Jesus Cristo não sabia, que no Brasil hoje, no Brasil e no mundo, um movimento que se autodenomina de esquerda, iria contra tudo o que a Bíblia prega, e todas as vezes que você vai, contra tudo aquilo que a Bíblia prega, você vai contra a realidade, toda vez que você vai contra a realidade, que a verdade, a realidade é uma só, você sempre vai entrar em contradição, por exemplo, esta coisa horrorosa, que temos no Brasil, chamada, janja, a janja, dando as suas ideias, estapafúrdias, que coisa ridícula, salvar um, ficar vendendo tempo, vibrando, salvando o cavalo, ela falou, que existem lá nos, nos abrigos, que, imagina, ela defendendo as mulheres, tudo bem defender a mulher, tem que defender, mas olha só a contradição agora, ela falou assim, ela falou assim, imagina uma mulher, três horas da manhã, por que ela usou três horas da manhã, por que ela usou esse horário, por que ela não podia ser dez horas da noite, cinco horas da manhã, tinha que ser três da manhã, você sabe que três da manhã, é a hora do satanás, você sabe disso, Jesus Cristo morreu às três da tarde, e tudo que o satanismo, o satanista faz, é o contrário da bíblia, e por isso, três horas da manhã, é a hora do satanás, é só coincidência, fala nos comentários para mim aí, e você, que é de esquerda aí do canal aí, inclusive você participou bastante, lá no começo do canal, você lembra? BM, ou BM, você lembra? Seu nome é B, e o seu sobrenome é BM, você parou de ser de esquerda, depois de tudo o que você está vendo aí, você parou, né? Voltando ao que a primeira desgrama falou, a Janja, ela falou bem assim, que mulher, imagina uma mulher às três da manhã, tendo que entrar no banheiro coletivo, gente, é um abrigo, é um abrigo, eu acredito que tem que ter sim, essa definição, banheiro masculino e feminino, tem que ter, mas não é eles mesmo, o pessoal de esquerda, que querem banheiro unissex, em shopping, escola, e repartições públicas, e locais de evento? não é esse mesmo povo, maluco, escrotemônico, que querem banheiro unissex? Agora estão preocupados com o banheiro no abrigo, que não tem estrutura, e que no abrigo seja o que Deus quiser, basicamente, não tem que entrar junto, definir horário, sei lá, não tem hora para dar dor de barriga, é verdade, mas peraí, independente da praticidade da coisa, por que que esse pessoal prega banheiro unissex, para shopping, escola e afins, e está criticando isso agora? Quem que essa mulher é louca? Ela esquece o que ela fala? Sabe o que é que essas tradições? Porque quando você é baseado na mentira, você vai se contradizer, você mesmo se contradiz, toda vez que você faz água baseada na mentira, você vai se contradizer, é isso que acontece, pronto, simples assim, ah, ela não falou isso, não falou isso, eu escutei ela falando aí, Você imagine uma mulher, às três horas da manhã, que precisa ir ao banheiro, um banheiro coletivo, o abrigo está todo escuro, que segurança que ela tem, gente? Sabe? Infelizmente, a gente precisa sempre pensar isso, ou fazer um abrigo só para os homens que estão sozinhos, tem muitos homens que não têm família, que estão nos abrigos todos misturados, a gente precisa falar sobre isso. Eu estou louco? Pergunta, eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu estou louco? Não, eu não estou louco? Eu não estou louco? Falou ou não falou? Betis, se não tiver risadas e críticas, eu não assisto mais. Netão, a S10 pode andar com 4x4 ativo, em asfalto molhado, ou com muita chuva, abraço Netão, um abraço para você e sua família, tamo junto. Betis, sim, S10, claro, mas de 2012 em diante, porque as Pitbull, do M11, botou MWM, nunca tiveram a tração de preço, esse é o ponto fraco dela, a tração sempre foi um, foi um calcanhar de Aquiles, daquela geração de S10, sempre foi. A maioria que chega aqui, esse dia eu fui fazer um exame de uma, para uma pré-compra de uma, boca e mané, tudo, não funcionava a tração, não funcionava. Aí o cara, será que é barato para arrumar? Eu falei, olha velho, pela experiência que eu tenho, se fosse barato, o dono anterior seria arrumado, se você quer arriscar, mas sim, essas que é melhor, principalmente essas mais modernas, agora, o controle eletrônico, 2014 em diante, enfim, roda livre automática, tem todo o sistema, de tração ali, pode andar, inclusive deve, não só pode como deve, tá? Pessoal, uso do 4x4, em piso, em qualquer piso, escorregadil, escorregadil, deve ser andado, deve ser ativado 4x4, fica muito melhor. A restaura que eu faço é, dirija, primeiro, que é um piso escorregadil, você tem que estar devagar, então dirija no máximo a 70 por hora. Ah, no manual fala 100 por hora, eu não aconselho, força demais, então a 70 por hora, vai tranquilo, beleza? E como vocês viram, o Berts e o Antônio, estavam falando daquele cara chato, do Domingo do Sabatado, que falou que nós tinha que ser, nós era muito brincalhão, meu Deus do céu, é brincadeira. Cristiano Bodão, o Cristiano Bodão, ele criou o nome Borra Boris, eu tenho quase certeza que foi ele, Bodão, vai chegar o boné, você liga aqui, entra em contato, entra em contato com a Letícia aí, no 66999950836, ou manda um e-mail pro agiatoyota arroba hotmail.com e manda o seu endereço, então eu vou te mandar o boné, assim que chegar, tá tranquilo? Aí ele falou assim, eu falei porque me lembrou, o meu começo de profissão, vocês sabem, eu falei assim ó, beleza Netão, tamo junto meu irmão, muito obrigado por ver meu comentário do Borra Boris, você é um exemplo profissional, seus vídeos são muito importantes pra gente que trabalha com lubrificante, sou trocador de óleo, e um posto de gasolina na minha cidade, nunca vi você ofender categoria, que sempre é rebaixada, por conta de não ter informação, seus vídeos são exemplos, Letícia eu quero meu boné, aí Letícia, se vira, rodão, comecei minha vida como trabalhador de imposto, cara, a minha base de manutenção automotiva foi no pôr de gasolina, trabalhei como lubrificador como você, trabalhei como frentista muito tempo, trabalhei como caixa, trabalhei como lavador, enfim, já fiz de tudo no pôr de gasolina, já fiz de tudo, até, até guarda, já foi imposto já, então cara, eu respeito você, e não gente, toda, toda profissão é digna, toda profissão é digna, se não fosse o Bodão, ou eu, quando era pronto, como é que você ia viver, como é que você ia fazer, para fazer o seu, para servir seu carro, então é isso aí Bodão, tamo junto cara, e eu comecei como frentista também, tá, você é lubrificador, fim de tudo, o Cavalcantes, Netão, boa tarde, estava pesquisando a respeito das picapes diesel, costitivo Amarok 1515, e sofri muito, perdi muito na revenda, e mesmo após, gostaria de ter me aplicado, sonho, mas não dá, ter um aplicado no Brasil hoje, é rasgar dinheiro, o motivo, além de adulterado, ainda vai vir com 35% de biodiesel, 15% de biodiesel, estava mirando a Triton HPS, 2022, e vi você lendo manual, desistir, vai quebrar tudo, sabe de quem que eu lembrei agora aqui, do meu fã, do meu fã, Rodrigo Nobre, Rodrigo Nobre, quando você vende a sua Amarok V6, você me informa, quanto você pagou, e por quanto você conseguiu vendê-la, não esqueça de me contar isso, Cavalcante, cara, eu sei que está ficando um pouco mais velha, mas eu te aconselharia, comprar uma Triton, até 2017, barra 18, que é 3.2, que é um tanque de guerra, essa nova aí, com o motor 4N15, não dá, senhoras e senhores, estou descobrindo, descobri já, e estou investigando a causa, de um novo defeito no 4N15, descobri, e, estou vendo a causa, pela primeira vez na vida, o motor 4N15, mina óleo, ele mina, ele sobe o nível do óleo motor, sobe, já mandei um vídeo para o Dimas Godoy, já mandei um vídeo para outras pessoas, mandei um vídeo para a câmera, estava aqui para o defeito, e sabe qual é o defeito, teoricamente, que eu estou descobrindo aí, o famigerado DPF, o DPF, que é o filtro do escapamento, basicamente o DPF, é o filtro do escapamento, ele não tem que fazer a regeneração, a regeneração, é feita com, uma injeção de óleo diesel nele, injeta, algumas caminhoneses, as Ranger, primeira geração, outro eletrônico, as Railox, tem um bico injetor no escapamento, a Mitsubishi, ela fez o que, os bicos do motor, os quatro bicos do motor, injetam, uma borrifada de óleo diesel, na fase de escapamento, quando os pistões der, o pistão sobre, pulveriza aquele ar, o óleo diesel pulverizado, como está na pressão ali, ele explode, o pistão desce, e no tempo do escapamento, aquele cilindro, e quando ele sobe, a válvula de escape abre, para empurrar para fora a fumaça, o resíduo da queima, certo? Nesse momento, no tempo do escape, o bico da L200, quando precisa de regeneração, ele pulveriza óleo diesel, ele pulveriza óleo diesel, e esse óleo diesel, teoricamente, vai para o DPF, e limpa ele, e não está acontecendo isso, está saturando muito, está mandando muito óleo diesel, no tempo de escapamento, o que está acontecendo? Está óleo cru, indo para o cárter, está lavando anéis, está tudo, vai começar a fundir o motor aí, e pelas minhas investigações, aqui, olha a caminhonete, que eu descobri aqui, ela tinha, 60 mil quilômetros, está acontecendo, por volta de 100 mil isso, porque a manete, que foi chipada, botou booster, botou essas coisas, acontece com 40, 50 mil, enfim, o óleo diesel, está voltando para dentro do cárter, o óleo sobe, afina o óleo, vai dar problema, de notificação, vai dar problema, de notificação, portanto, devido a essa característica do DPS, troque o óleo do 4N15, da Mitsubishi, com 5 mil quilômetros, se você quer seguir o manual, siga, mas vai ver o nível, ela se não está subindo, você tem uma caminhonete dessa, passou de 100 mil, olha lá se não está subindo o óleo do motor, vai lá e olha, para nós de conta, e fala nos comentários, beleza? Mais um defeito do 4N15, Netão, você queima demais a Mitsubishi, eu? Eu queima a Mitsubishi? Eu queima a Mitsubishi? Não, eu estou falando a verdade, a Hilux Nova está com problema de DPF, está com problema de tupico, mil quilômetros, mil quilômetros de zero para mil, esse DPF está complicado, está complicado, então, não estou falando, estou falando a verdade, já falei de defeito de Hilux, a Hilux está travando, a bomba de alta, e quebrando corrente, e o motor está indo para o espaço, esse canal fala a verdade, beleza? Então, Cavalcante, infelizmente, se você tinha um Amarok e uma bomba, não pega essa caminhete, é outra bomba, vai se transformar em uma bomba no futuro, essa é a nova Amarok, essa 4N15 aí, infelizmente, vamos ver a nova que vai vir com o motor, de 204 cavalos, para ver se 210 cavalos, não é isso? Uma cavalaria, ele não tapa na cavalaria dela, A 4N16, vamos ver se mudou o sistema de regeneração, de regeneração DPF, mas tudo indica que teremos problema com essa caminhete. O netão, sabe aquela Hilux lá do amortecedor, 220 mil caído e nunca trocou? Ela passou aqui em Sorocaba, em cima do tapete do Alabi, Espero que você não se ofenda, viu? Dá um beijo aí da família. Falando em Triton, adivinha quem mandou uns vídeos essa semana, todo ser elétrico, todo facinho, ó, estava impossível, ele mesmo, Timos Godoy! Assiste o que ele mandou aí! Senhoras e senhores, saudações! O meu nome é Dimão, Dimas Godoy, falo diretamente de Sorocaba. Eu, como um dos primeiros inscritos do canal do netão, de tanto ouvir ele falar de Hilux, vejam só o que aconteceu, pessoal, vocês não acreditam o que está acontecendo, vejam só, só um momento aí, minha Triton 2016, agora comprei, outra Triton, vejam só, pessoal, uma Triton 2012, e uma 2016, vejam as diferenças, tá vendo? Não adianta, nunca o netão conseguiu me convencer, os ralhoqueiros de plantão aí, não adianta, é isso aqui que é caminhonete, Triton, 3.2, beleza? ai meu Deus do céu, não sei o que que eu faço não agora, tamo aí, e aí netão, breve mais vídeos, O netão, na verdade, senhores, eu tenho um caminhão, isso aqui, o Reboque, foi para vender, não aparecia negócio, só carro ruim, e aí apareceu o cidadão aqui com essa Triton, eu pensei assim, pô, ainda bem né, que não é Hilux né, mas veja só as diferenças, você tem que vir numa caminhonete, para você comprar, você que tem uma, uma grana aí, uns 100, 110 mil reais, entendeu? Não compre Hilux não, Triton, não vai te incomodar, não vai dar B.O., entendeu? O que que você ia falar mesmo? A Hilux é mais bonita né? É. Que? A Hilux é mais bonita né? Mas o que acontece com ela, se você acelerar? Ela tomba? E aí eu dei um, meu moleque queria uma Hilux, falei não, a Hilux tomba, aí não virou, mas deixa eu mostrar para vocês aqui ó, essa Triton, está com 250 mil quilômetros só, não vai te incomodar, com chicote elétrico, não vai te incomodar, com bomba de alta, a bomba de alta, é lá embaixo lá, olha só, 250 mil quilômetros, está em estado de novo, olha aqui a 2016 ó, praticamente igual né? Essa aqui está com 80 mil quilômetros rodado, está com uma bateria Eliar, e essa aqui com uma Moura, você abriu o capô de sua caminhonete, e vê uma bateria Moura, pode crer que o cara, o antigo dono, cuidava bem, fica a dica aí seus rai-luqueiros, é agora ostentou hein, agora ostentou, ele estava fazendo o negócio no caminhão que ele tinha, comprou o caminhão zero, eu falei para ele, quando o cara está com o burro na sombra, assim, ele compra o carro novo, ou o caminhão no caso né, comprou o caminhão novo, agora que vendeu o usado que ele tinha, e aí o que ele fez, ele comprou o caminhão novo, está trabalhando, comprou o motor usado à venda, aí para precisar uma Lux 2015, ele não quis pegar, aí fez essa Triton 2012, ele pegou ela, agora está com 12 Triton hein, ostentação, eu falei para ele ir fazer o QMB dar de concurso nessa 2012 agora, vai vir Dimas? Não sei, Gilberto Pitarello Júnior, rapaz, ele falou de uma bucha uma vez, certo, e eu tinha esquecido de levar a bucha, mas ele fez um comentário agora aqui, e de novo, me fez lembrar da bucha, que ele falou assim ó, Triton 3.2, capotou, tinha 230 mil km, amortizador original, nem a bucha estava estragada, capotou por outro motivo, amortizador estava joia, aí o Thiago comentou assim, a minha 3.2 está com 236 mil, ainda não do que amortizador, também, mas já está no limite já, não, já passou do limite a do Thiago, e a do Gilberto Pitarello, não vou falar que foi a casa de amortizador, mas não tinha ação nenhuma, não tem ação, gente, por favor, gente, por favor, imagina você usar a cueca 15 dias sem trocar, certo, ninguém reclama, a mulher não reclama, não fala nada, mas quer dizer que a cueca está limpa, e cheirosa, quer dizer, é de vocês ver, vocês têm que entender, que existe algo chamado quilometragem, os ciclos, o amortizador vai perder a ação sim, com 200 mil já passou da ação, ele está falando daquele vídeo da Hilux, o Lyft lá com problema, da própria puta, não vai estar funcionando direito, não vai, eu sinto muito, tira fora e vê a pressão dele, não vai estar legal, eu não vou dizer que foi por isso que o Pitarello tomou, é outro motivo, não vou dizer que foi isso, mas gente, é um amortizador de caminhonete, 100 mil, poxa, 100 mil, trocar amortizador, 100 mil, 150 que seja, tem que trocar, guerra 301 que foi sempre um inscrito agarrado na orelha, com os comentários balizados, interessantes, ele fez um aqui meio, meio, ele falou assim, exatamente isso, nem é defeito, e sim desgaste do próprio chicote, essa semana, esses dias eu botei um short no Hilux, o problema, o problema crônico está no mesmo ponto do chicote, é um caquear daquiles, no mesmo ponto ali, e aí o guerra, está falando que é desgaste do próprio chicote, não gente, não guerra, não, não, não é meu filho, quando eu falo que é problema, é porque não importa, a caminhonete com uso militar, uso brutal, uso submarino, de qualquer jeito, vai dar problema naquele ponto, não importa o que aconteça, é naquele ponto que está o problema do chicote, sempre, não só naquele, mas na maioria dos casos, vai ser ali naquele lugar, que está o problema do chicote, então, não é defeito do chicote, não é desgaste, chicote não é feito para desgastar, gente, chicote não é feito para desgastar, desgastou, dançou, quem vai achar, no caso da Hilux, que tem um ponto crítico, é fácil, você vai lá em cima e assa, e se desgastar o chicote, dentro da carroceria, chicote não desgasta, gente, chicote não desgasta, desde que esteja bem vedado, bem preso, e bem alocado, aí não vai desgastar nunca, agora que nem ali, quebrou os potes, ficou esfregando ali, o isolamento dele, vai para o espaço, está pronto, estando bem isolado, bem vedado, bem alocado, bem encaixado, não pode desgastar, inclusive, não pode nem desgastar, senão, vai dar zebra no carro inteiro, então, não é, quando eu digo que é ponto fraco, é porque sempre dá problema ali, não importa o uso, Gerli Soares, ele fez um relato aqui, como eu falei para vocês, se você colocar muito grande, não cabe nem no print, basicamente, ele tem uma S10 de 2011, e fez um serviço de motor nela, ele tirou o motor, trocou junta, câmbio de fechado, trocou, ficou bom, 40 dias, começou de novo o problema, já mexeu tudo, aí ele perguntou o que pode ser, Gerli, cara, meu amigo, eu não estou vendo a caminhonete, nem nada, mas geralmente, como eu falei para vocês em motores, aqui, falei ao longo do canal, e eu diria que seu motor, está com problema de anéis, cara, mas ele fez uma troca de anéis, porque, se os anéis estiverem desgastados ali, começa a passar muita compressão, de cima do pistão, e passa para o óleo, bate no óleo, e joga, e força o óleo do motor, e ele começa a forçar a vendação do motor, mesmo trocando, o jogo de junta e retentores, vai dar vazamento, precocemente, como aconteceu no seu caso, então pode ser que tenhamos um problema de motor aí, cara, ou de peça ruim, se você usou peça original BWM, você botou essa xingling da rua aí, usou aquela bosta, aquela, a marca, se você colocar o ar em outro lugar, é a vila bosta, é, essa junta bosta, é impressionante, como já, em carro de gasolina, você dá a partida vazando na hora, impressionante, se você usou peça original, e deu problema, certo, que você fala aqui, do vazamento e tal, do vazamento de óleo na garagem e tal, infelizmente, tranquilo, deve ser para o motor, aí tem que repetificar, ou no mínimo, uma meia sola no motor, semana passada, tivemos mais uma colaboração, com o canal Edson Santos BR, canal de apresentação de caminhonete, sensacional, e eu tirei dois comentários de lá, para a gente responder aqui, legal né, com o pessoal, não sei se o pessoal de lá, vai vir assistir aqui, vai que assiste uma dessa, mas é para nós, que é o que é interessante, ó, Carleen Johnson, eu perdi o motor da minha Hilux, em 2016, por causa do filtro, não sabia a distância dele, lá, 270 mil quilômetros, ela quebrou a corrente de comando, ó, primeira coisa, aqui, o depoimento dele, com 270 mil, já está bem próximo da troca dela, que eu ensino para você trocar com 300, e ainda mais, teve o agravante, do filtro em Tupi, pronto, problema de motor, perdeu o motor, esse filtro aí, com o combustível que a gente está tendo, com esse tígio de 15%, essa nojira aí que estão vendendo, vai ter que ser trocado com 20, 30 mil no máximo, é que a gente não preconiza uma troca X, porque as pessoas dizem, é, se trata, quem lembra, primeiro que esse filtro é eterno, tem um depoimento, escrito do nosso lado do Japão, peraí, era para ser usado eternamente, depois eu falei para 100 mil, depois para 80, agora, com esses problemas, troca com 20, 20, 20 ou 30 no máximo, e usa sempre um aditivo, então, olha aí o problema com o motor, naquela Hilux branca, quem nem que estou com a corrente comando aqui, o problema de diesel, está com 280 mil, não é isso, esse vídeo aqui, então, neste vídeo, eu falei para o cliente, já está muito próximo, de 300 mil quilômetros, tem que trocar a corrente por quilometragem, vamos fazer logo, aí ele autorizou e fez o serviço completo, beleza? inclusive, outro comentário é agora, Miguel Santos, o problema não está no motor, que ensina o combustível, pois no Japão, esse filtro não é trocado, olha aí, depois do Miguel Santos, que deve morar no Japão, esse filtro não é trocado lá, por quê? o que o óleo dígio do Japão, tem melhor que o nosso? será que, é os batizamentos, que esses postos fazem, ao longo da vida aí? não sei se é verdade, Miguel Santos, não acredito que seja, ninguém falaria isso na toa, mas no Japão, não se troca, está vendo? é por isso, que fizeram, pegaram o projeto do Japão, e aplicaram no Brasil, esse mesmo princípio aqui, é a troca do fluido de câmbio automático, lá no Japão, Estados Unidos, que é muito mais frio, do que calor, o óleo de câmbio automático, dura muito mais tempo, aqui no Brasil, que é esse, é essa fornalha, certo? Cuiabrasa, como diz o ditado, falando da capital do Mato Grosso, que é Cuiabrasa, o óleo não aguenta mais que 80 mil, nunca senhor, nunca, jamais, 0,80 depois de 50, 50, então, eles pegam os manuais, lá de países frios, acima dos trópicos, traduzem para nós, que é mais dos trópicos, olha o que temos aí, problema de motor, e problema de câmbio, por falta de troca de óleo, que é automático, eu acho que depois de tanto vídeo do BDA, eu acho que já ninguém discute mais se troca óleo de câmbio, né, só o Boris Marnes, mas ali é maluco, até que de câmbio manual ele fala para não trocar, de câmbio manual ele fala para não trocar, e a nossa resposta foi a mesma, não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro, aliás, de carro nenhum, que o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional, todos neste salão, estão mais burros, por terem escutado isso, Oscar Jones, olha só como que o BDA está além do oceano atlântico, o Jornart, o Jornart, o Salute e a Ardua da Itália, ohhhhh, o Jornart, graças, graças é espanhol, né, Roberto, Certo, boa direitão, estou querendo comprar a SW4 das antigas, tipo a 2000 a 2002, é melhor com a boa mecânica ou a semi-eletrônica? Muito obrigado, cara, as duas são boas, para a semi-eletrônica, se der problema, pode ficar ruim de manutenção, mas é o boa, e a boa mecânica, aí você arruma em qualquer lugar, inclusive, a Verdurão está aqui, a SW4 2000, que a gente fez uma revisão total nela, está excelente, vai fazer um novo serviço, em breve vai ter um vídeo dela explicando o serviço, o que é, e se você quiser, ela vai estar à venda, tranquilo? Beleza, Roberto? Se você vai acompanhando os vídeos aí do canal, que você pode comprar uma caminhonete já revisada, inclusive, coloca aí nos comentários, a SW4 Verdurão, certo? E você vai ver vários vídeos da caminhonete, a SW4 Verdurão de 2000, que fez uma revisão total. E para encerrar, mais um pergunte ao mecânico, né, então, Lobo Solitário, ele mesmo, todo engraçadinho, mas está todo engraçadinho, gente, nossa, W-I-L-987, esse barulho do motor dessa riluquinha, me lembra da minha mãe, quando eu chegava na casa dela, ela estava costurando, risos, 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 risos. Como vocês sabem, Dimas Godói, Gilberto Pintarello, W-I-L-987, Cendrick Soares, Leandrão, Leandrão, ele é fã do 456, Leandrão adora o 456, nossa, ele falou que um dia ele pegou uma peça de costela, assim, ó, colocou no papel alumínio, colocou ali do lado da turbina do 456 e foi, pô, e foi, pô, viajou, foi e voltou, quando voltou, o capítulo estava trincado, mas a costela estava assada. Eu mereço, né, gente, eu mereço. Está vendo? É isso aí. Isso, essa guerra de marcas aí, pessoal, vi uma de torioteiro, só porque o Dimas começou com isso, Dimas começou com isso, eu não sou torioteiro, Estou sabendo, vai. Beleza? Senhoras e senhores, mais uma vez, ó, eu vou botar no exército, gente, por favor, vocês vão me falar que eu estou defendendo o exército, porque meu filho está servindo esse ano. Fale o que quiser. Deixa eu dar uma dica para vocês, que olhem os uniformes do exército, vejam se tem alguma insígnia lá. A maioria recruta, gente. Meu guri entrou no exército esse ano, imagina se ele enfrentasse algo daquilo. Ele sabe ali o que fazer? Ele sabe o que fizer o tabaco, o caminhão, esse caminhão traçado do exército aí, que é câmbio seco. Quem já dirigiu o câmbio seco aí? Caminhão, câmbio seco. Já dirigiu? Câmbio seco não tem anel esclonizado, entendeu? Não tem anel esclonizado. Então, cara, já vai, já vai, eu vou terminar aqui. Toma um cafetinho, Dias. Câmbio seco não tem anel esclonizado, você só entra no tempo, porque caminhão traçado, se você errar uma marca, você quebra o câmbio, quebra o diferencial, então tem que entrar no tempo. Você já trabalhou com isso? Não, né? Então, pronto. Então, gente, o que estava ali é imperícia. Cadê as tropas de elite do exército, gente? Quem lembra na expedição trovada que eu filmei uns jipes táticos altamente avançado? Cadê os motores daquele jipe? Cadê os pilotos de helicóptero? Cadê os fuzilantes naval do Brasil? Pega a tropa de elite, eles iam resolver o problema, faltou vontade política ou não. É de propósito mandar recruta para lá, gente. Pelo amor de Deus. Olha a realidade. Olha a realidade, senão daqui a pouco você está defendendo o banheiro do sexo. Eu não estou defendendo ao exército. Aí, cara, o exército foi estragado por essa chaga chamada esquerdismo. Esquerdismo. O exército, não é nem para ser na esquerda nem na direita. Tem que defender a pátria. Pronto. Tem que ser patrão e defender a pátria. Infelizmente, é isso. O que eu estou falando dele? Hoje, ele está lá no CTG, está aqui, carregando caminhão. Está lá, o pessoal do exército chamou, estão lá, fadados, carregando caminhão. Eu não fui filmar lá porque pediram que não filmasse, mas fui lá e está lá, gente. O que eu falei? Segundo, se você está precisando de ajuda, se você não pode ajudar com nada, vai lá ajudar caminhão. Carrega caminhão. Vai lá carregar caminhão. Dá uma tarde sua, meia tarde, um dia, uma hora. Uma oração. Enfim, ajuda. Leve água para pessoas que estão carregando. Vê se tem gente lá que está com sede, que está nas coletas. Acho que no CTG, acho que todo CTG onde tem CTG, estão arrecadando e estão levando. Beleza? Tranquilo, gente? Show de bola? Agora eu imagino se fosse o outro presidente que estivesse com essa crise, hein? Se conhece aí, estão inventando. Eles fazem as fake news, eles fazem as cachorradas que é multar o caminhão, porque não está... Existe um novo fiscal de doação, aí depois falam que é fake news de quem conta e que é prender quem denunciou. Aí, amor de Deus. Águia Automedicante 4.4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Quando você faz um serviço como esse, que a linha de combustível está toda seca, sem diesel, que você sangra, 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 sangra bico, sangra tudo, ó, sangrando bico, ó. Sangrando bico não, na verdade, a gente está conferindo o bico, sangrando até a coisa. E vocês perceberam que toda vez que soltam o bico, a caminhonete começa a falhar? Significa também que os bicos estão funcionando, que os cilindros estão funcionando, entenderam? Se você soltasse um bico desse, não melhorasse o funcionamento, teria algo errado com os bicos ou com o cilindro, ou alguma coisa. Nesse caso aqui, como todos, quando soltou, ó lá, ó, falhou, viu? Então, ó, ó lá, novamente, ó. Ou seja, está funcionando perfeitamente. Bico, cilindro, bomba, tudo. Agora aqui, vai ficar funcionando aqui até, dar uma aquecida, checar tudo. Vamos deixar fazer o aquecimento agora, vai chegar aí, tem pedro de trabalho agora. Cena pós-crédito de sabadão, hein? É, se você não assistiu até agora, perdeu essa, nesse momento épico. Mais uma cena pós-crédito do Zeco Corolla. Olha a etiqueta dele aqui. Foi trocado por 55.947, era para ser trocado por 65.947, certo? E ele está com, hoje, com 73.975. 73.975. Será que o óleo da psalm é bom, senhoras e senhores? Esse Corolla rodou 18 mil quilômetros com o óleo no motor. 18 mil quilômetros. Olha lá. Vamos, pequeno samurai está aqui agarrado na orelha, vamos fazer o... Vamos tirar esse óleo. Mandei até colocar aqui, para a gente olhar esse óleo. Vamos tirar ele fora. Vamos ver aqui. Ah, vai. 18 mil quilômetros. Olha como é que fica um óleo de motor com 18 mil quilômetros, senhoras e senhores. Olha isso. Lembrando que... Você tem que trocar com 10 mil, eu vou falar para vocês, tem que ser 5 mil, tá? Eu vou dizer para vocês, se eu cargar gasolina, a gente vai mudar para 5 mil. Nesse carro aqui, a gente vai botar 5 mil logo para o cliente. Olha a grossura que está sendo assim, olha aí. Olha como é que ele está sendo. Vamos soltar o filtro também, para a gente ver. Vamos. Deixa aí, cuidado para não derramar. Se apoiar o beleza, pode deixar. Vamos soltar o filtro, vamos soltar tudo junto aqui. É aquilo que eu falo para vocês. O óleo, os lubrificantes de hoje em dia, e a gente aqui na Águia Automecânica, usamos e recomendamos Repsol, os lubrificantes de hoje em dia, eles aguentam 10 mil quilômetros tranquilo. Mas aí o cliente esquece de trocar, senhoras e senhores. Vamos tirar o refil ali, e a gente avaliar o refil também, como está o refil. Olha só. Não, o refil aqui não baixou, né? Esse motor aqui vai 4 litros, aqui tem por volta de 4 litros, tranquilamente. Diogão, aqui nesse óleo aqui, nesse Corolla, foi óleo de motor, Repsol e Bardal ali. Repsol e Bardal. E foi o condicionador de metais, né? O condicionador de metais. O do carregado que você coloca. Então, senhoras e senhores, olha isso aqui. Olha isso aqui. 18 mil quilômetros. Vou repetir. 18 mil km. É brincadeira? Não pode, não pode. Você tem que fazer a revisão. Eu faria com 5 mil, descargar gasolina hoje em dia. É com 5 mil km, não tem jeito. Isso é do manual. Se esse carro vier manual, vamos dar uma olhada lá. Quanto que preconiza? Não sei se vai virar uma cena pós-créditos agora, ou vai virar um vídeo. Vamos lá, vai dar uma cena pós-créditos mesmo. Já comecei, vai embora, vamos embora. Certo? Aí, e aqui, senhoras e senhores, deixa escorrer bem. Com certeza que tem por volta de 4 litros tranquilamente. Tem sim por volta de 4 litros tranquilamente. Olha só a cor que está sendo esse óleo do filtro. Olha isso aqui. Olha só o filtro perto que vem de ver. Aquilo ali é sujeira ali dentro? Essa aqui por dentro é sujeira, é? Olha ali. Está ganhando uns pedaços meio sólidos ali dentro, olha lá. Estão vendo ali? Com uns cabelos, parece. É, uns cabelos, exatamente. Usando português, vai sendo uns cabelos, senhores e senhores. A importância de filtro, de qualidade ao filtro, por mais que tenha 18 mil quilômetros, vocês viram que permanece íntegro. E olha aqui. Qualidade que se vê, não é mesmo? Dessa vez aqui, não tinha feito uma tomada como essa, Corolla, com 18 mil quilômetros. Tocando o óleo agora aqui. Rapaz! Olha isso. Não pode chegar nesse ponto, tá? Não pode chegar nesse ponto. Como não podia deixar de ser, né? RTC na Garbosa, RTC na Garbosa, mas ficou legal esse negócio de cena pós-crédito do Sabadão, não ficou? Quem achou legal aí, cena pós-crédito dos vídeos do Sabadão, escreve MCU. Que é o universo Marvel cinematográfico. Que eu tive essa ideia por causa que todo filme da Marvel, todo filme da Marvel, tem aquelas cenas pós-crédito, né? E aí eu falei, ó, que legal, vamos fazer cenas pós-crédito aí nos vídeos do Sabadão. Sensacional, rapaz, rapaz, a hiberiagem tá uma manteiga, hein? Netão, quero ser hiberiagem na minha gabinete também, Netão. É só você botar comprar. Ó, viu? O volante ficou torto, ó. Quem lembra? Quem ensinou a excertar volante. Pois é, o que acontece? O que aconteceu aqui? Trocou os quatro pivôs, terminal, vai desalinhar mesmo. Tá desalinhada, certo? Tá desalinhada, isso não é problema, a gente não alinhou ainda. Pequeno Samurai, nesse exato momento, está, ocupado, então a gente precisa dar uma vaga lá. Netão, vocês ficarem deixando a gabosa pra trás, isso, encheu de terra o fio. Pois é, Diogo, a pessoa se comeu o pneu, Diogo, você comeu o pneu, não vai ficar enrolando esse alinhamento aqui, tem problema no pneu, Diogo? Tem que tirar um pneu do couro das suas costas, Diogo? tem que alinhar hoje, hein? Vamos lá, rapaz. depois que alinhar ela, depois que fizer o alinhamento certinho, bonitinho, que achou de bola, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a BR com ela. Estou pensando em dar uma andada com ela, estou pensando em dar uma volteadona com a garbosa, eu pensei em Cuiabá com ela esses dias, mas depois eu me lembrei que eu tenho que ir lá três vezes com as caminhões dos inscritos, então vamos deixar aí com as caminhões dos inscritos. Beleza? É isso aí, ó, com a bala de prata está bem ali, ó, aqui no nosso eletricista, isso aqui é a alta elétrica que faz para nós, ó, ó lá, a firme do Zona que está mexendo aí, certo? E a bala de prata lá, ó, olha lá a bala de prata, mexendo ali, o cara mexendo o nervo comigo aqui, ó lá, beleza? Esses caras manjam, é isso aí, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá,